o que eu pego pão comandar guiar iniciando o patrulhamento aí no que fica em vez total da rede que é sério que é essa hoje eu preciso tirar habilitação cara galera primeira vez que eu entrei no servidor hoje tá eu tô entrando agora então eu tô sem habilitação ainda tá te faz o seguinte droga é dobra de esquerda aí tentar achar aquele cara hein oi essa caminhonete mano tá top a hora que a amarela não fazer ela na esquerda vai lá pode ir e tava um pai não acho que não não é não esse é outro cara a roupa de carro pingando tá é da qta é foi na dp na concessionária provavelmente o cara esqueceu de tirar o alarme caraca meu irmão viatura tá demais rapaziada boa noite a porta isso aí o capê copom capê prossiga unidade rosa um percentual palha amarelo próximo a prefeitura que é sério que é sério que tem subcomando da reta pela esquerda boa é a reta e esquerda acho que tem que dar uma mexida só em reto só em reto né não não vamos trocar então mesmo vamos para isso que eu quero que eu consiga os dois indivíduos balear o trabalho boa cara ali mesmo bora marquete marquete nossa mas essa viatura tava bom meu irmão pesado eu o comando a cara tem que ter isso do comando e essa é nova reforça o patrulhamento aí os senhores de planta e atenção aí segundo informação da guarnição aí os indivíduos pertence a uma facção criminosa meu deus nossa mãe foi mal foi mal foi mal foi mal foi mal foi mal dá bem que vai sair de seu bolso aí ó travejou o lado dele vão fazer a contenção aqui é o indivíduo é do comando vermelho meu deus cara que isso aqui cara tá cego porra não vi juro pode embarcar o contente coronel eu sigo se siga ela vai levar o carro deles tranquilo com o cabelo em rosa que o david sargento leva os dois na viatura dos senhores então porque o patela vai levar o carro de ou no carro deles tranquilo a gente vai encaminhando para ele para reabastecer os equipamentos aí um vai no meu colo o paté pode é toca dp qual carro eu vou não dá direito aí vai na é vai com um policial ali que ele vai encaminhar o senhor que a pega sargento beleza cabe os dois indivíduos aí no carro dos senhores o sargento patela vai encaminhar o veículo dos indivíduos a multa online em mano ou trocar de viatura urgente mano nós vamos pegar porque o viatura tá boa tá vem cá dirigir então ué não tem noção não só fizer a curva que capota irmão tem que mexer no randling dela ó ó ó olha isso aqui irmão eu falei só vem na vida real ó acho que ela tá cheio de saco de cimento ali na lateral tá ligado e quem tirou essa viatura é minha mas dá para você guardar não dá nada tá eita porra o cara saiu do carro lá o cara bateu e me colocou sim certeza certeza eu cheguei no servidor agora galera eu não tirei habilitação eu cheguei agora muito obrigado a todo mundo se inscrever no canal que não tá chegando e seja bem-vindo já vi a roupa dentro daqui da janela peraí cadê o que tava dirigindo a porra do meu carro a peraí peraí eu não perigo vagabundo não é igual que você cala a senhora a boca aí que eu apago a viatura ou outra era o senhor que me buscar não era o cidadão eu mesmo tio vou buscar de novo malandro que nós teremos que novo tá ligado deixa eu falar logo pra vocês sabe o que vai acontecer de novo que aconteceu agora e quanto da outra vez irmão é isso mesmo é porque eu acho que vou nem perder meu tempo mais não não tem mais o que fazer na moral baixa a tinder para buscar ele porque tá difícil para vocês aí vou pegar só mulher então filhão mas passa a mulher fica só comendo as duas as duas caras carruaceiro do caralho cê viu a ipd é muito da hora mano por isso que eu troquei é para aqui vamos lá peraí peraí a verificação vai desembarcar o que é isso a mesa o aviso que tá buzinando aí para mim essa porra a viatura a peça da viatura e cobre esse lado aí o aviso e para cobrir esquerda esquerda ou vim por cima ou vim pela ponte que eu tô vindo pela ponte é ninho a espada ponte que tá ninho eu acho que é uma caveira ali né o que eu acho que é pvp e assim tá ninho aqui na ponte é tá ninho tá ninho sabe o que a gente prendeu o cara fazendo já mano tráfico de órgãos já eu vou perguntar para a viatura tá voltando para a viatura você tá entrando aqui dentro voltando para a viatura pode voltar o que é pê subcomando e apê-prisca o senhor sabe informar qual que é que é exato do tráfico de órgãos o que th isso tentar explicar só um que é sério a entrada principal é em frente ao local de venda de venda de de caça que é sério o respeito se você viu a gente vai ter uma outra abertura e você vai ver a grande são paulo rapaziada a grande fazenda cerca de uma porta de metal enferrujada que é sério a grande são só pode entrar pelas duas entradas a da frente na caça que é como se fosse uma porta de garagem ou pela porta enferrujada você seguir mais um pouco né sei lá só confirmando estive então é a entrada é próxima a carnificina onde vende os itens de caça que é sério positivo se caisse pelo apoio o comando aguiar tem que ter aí porque terá informado aí vamos fazer uma ferradura lá e se eles não tiverem ocupados é solicito que os senhores cheguem no apoio por gentileza para a gente tentar talvez articular uma uma a unidade está terminando na verdade o que é sério chegando lá para o time dos senhores o que é sério disponível ó o progresso o comando daqui que era para o que ter dado roubo aí se esse é de comando comando também eu tô sem colete entenda caio então se a gente vai trocar rapaz a gente está longe vai por aqui vai por cima vai por cima que ele vai subir confia o subcomando o cap é o seguinte a nós como estávamos recepc estamos indo por cima certo sentido Do Campinas, os senhores vêm pro baixo, pro gentileiro, pra gente secar o indivíduo aí, QSL? QSL QS Que top, velho, fica, tipo, spawnando onde que o cara tá, ó Que doido, né, mano? Ficou top isso aqui, caralho Ele tá vindo na nossa direção, nossa direção, pode vir Então, vamos ser comando Prossiga O mesmo aí tá pegando a rodovia principal, direção São Paulo, São Paulo, Campinas Ó, tem uma viatura mais perto ali, hein, pra chegar perto Ficou top QSL, a gente tá em direção ao indivíduo O coronel Renan também tá conosco e tá, tá indo em direção ao indivíduo também Se eles vêm pro baixo, a gente empurrala eles, QSL? QSL 5KS Ele tá indo, ele tá em direção Vamos ver, ó Renan, pode esparar no carro, viu, mano, no pneu Porque esse cara aí, tipo, é ladrão de carro mesmo, assim Se eles ganharem, eles mancham o carro e, tipo, ganham muito dinheiro Só que é super carro, né É cinco minutos, eu acho, hein, mano, só depois fome Tem cinco minutos pra pegar eles Tem cinco minutos pra pegar eles Tem cinco minutos pra pegar os caras Ó, vai passar por você agora É um Stinger, né, o nome e tal Eles vão passar pela gente? Não, vai passar por ele lá agora Vai passar pela gente também, mano Tá vindo nessa direção aqui Ó Ele pode desviar, tá? Não, vai, vai reto, vai reto É que eles podem desviar, tá ligado? Tô dando aqui no mapa Cara, eles estão dizendo alguma coisa que o meu jogo não tá renderizando, sabe porquê? Mas, ó, vamos cercar eles Acho que ele passou direto, hein, passou direto Vem na nossa direção, nossa direção, vai Ele tá no lado esquerdo, Bob Na esquerda, Bob Vai na contra mão, vai na contra mão Vai na contra mão, vai na contra mão Contra mão, contra mão, entra aí Entra aí, entra aí, entra aí Pode entrar, pode entrar, Bob Aí, ele, lá na frente, lá na frente Vai, 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 vamos embora Vamos dar de frente Aí, ele, 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 outro lado da rua, outro lado da rua Eu tô dando contra mão Filho da mãe vem pro contra mão Parou. Lá na frente, lá na frente, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Caralho, não chega pra andar e vender, hein. Tá que ele quebrou a esquerda, mano? Não, 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 foi reto, foi reto. Lá na frente, tô vendo, visual. Puta, nós quiserem ser esperto, o cara foi mais esperto que nós. É, porra. O cara teve a mesma ideia que a gente, mano. Puta que pariu. Ele tá na contramão. Ele tá na contramão. Nós também, quebra, vai na nossa mão. O que tá na contramão é ele mesmo. Então, mas ele tá na contramão também, ó. Tipo agora. Agora já era. Então, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Vai, 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 viatura, porra. A outra vai na contramão lá, a outra tá na contramão. Beleza, beleza. A gente vai dar de vez com ele aqui, ó. Ladrão de carro aqui, pessoal. Pega a contramão, não dá, aqui não dá, aqui não dá, vai pra frente. Não dá, não dá, tem que ser lá na frente. Nossa, o carro dele é muito rápido. É, mano, é super carro. Alguém teria que fazer um cerco. Tá lá na frente, ó. Tem outro aqui fazendo um cerco. Tá todo mundo no mesmo sentido. Eu dei um disparo, mas foi nele. Puta, ele vai dar a volta, mano. Eu não sei, sei. Ele não é bobo, né, velho. É, mas a gente vai poder perder ele daqui, porque se ele der volta, a gente vai dar mais um. Tinha que ter uma viatura na direção contrária, tá todo mundo no sentido. Tinha que ter uma viatura na direção contrária, tá todo mundo no sentido. Tinha que ter uma viatura na direção contrária. Felizmente, ele não triplou. Ele deu uma vibrada, velho. O carro lá é muito, muito rápido, velho. É, se tivesse o Aga aqui, Deus. Ele não tá renderizando, mano. Ele tá baixando alguma coisa. Olha, ele tá freando muito aqui, hein. A gente tá quase chegando perto dele. Ele vai bater. Ele vai bater. Ele tá... Tá bem na nossa, já. Olha ele lá na frente. Calma, não atira. Esse carro é muito bom, mano, dele. Olha ele lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Também tô vendo. Tá na visão. Ele vai reduzir, ele vai reduzir aqui na curva. Ele tá batendo assim, parece. É, não bate não. Mas aí, mas não bate. Ó, nós tava lá, nós vamos ganhar ele agora, hein. Vai, 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 vai. Ó demais, mano. Se ele entrar na cidade, já era. Não, se ele entrar atrás, nunca mais pega. Vai, viatura. Corre, descreta. Que viatura, ó. Já perdeu um sinal porque ele tá num túnel. Ó, ele tá aí, ó. É ele aí, ele aqui. É ele aí, ó. É ele aí, ó. É ele aí, ó. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Comando. Pega bala, prega bala, prega bala. Segue reto na rodovia aqui. Pega bala, prega bala. Pega bala, prega bala. Pega bala, prega bala. Pega bala, prega bala. Tem dois no carro, tem dois. Tem dois. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Só teu pé. Corre, corre. Corre que tá na visão. Se não se perder, fica teu. Carro amarelo, já passa aí. Ó, ele quebrou. Quebrou direito, 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 direita. Ele vai sair lá na frente. Esqueira, esquerda. Deixa, deixa que eu vou. Não, acho que ele caiu no mato. Não, tá lá na frente, tá lá na frente. Tá lá na frente, vai embora. Vai, vai, vai. Vai, Renan. Você vai bater com ele aí, Renan. Vai, vamos lá. Jajaja. É na direita, direita, direita. Tá passando na areia. Vai, 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 vai. Vai, desgreta, vira viatura. Pega ele, pega ele. Meu Deus, ele tá na areia, vai, continua, continua. Vai, 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 vai. Na sorte, na areia, eu corro mais forte, hein. Aham. Eu caí da viatura, vai embora. Onde que esse cara foi lá? Subiu, eu acho. Subiu, subiu. Subiu? ele vai passar por mim será Bob eu não vejo cara não Bob eu acho que tá lá embaixo ainda hein aqui ó tem um aqui tem um caído aqui ó tá na mão já pega já pode desembarcar pode desembarcar sim senhor um dos indivíduos caiu eram dois parou contra a guarnição e conseguimos aí pegar um mas tem outro que fugiu com o veículo que é SLSUB chamar o sabor aqui também chamei eu Bob você consegue vigiar esse cara aqui só vamos fazer uma verificação ali beleza pode verificar eu tô achando que esse cara tá na arinha ainda amor eu também tô achando que é P subcomando senhores avistaram um indivíduo negativo com o mesmo o Bob pede o ID dele aí ó o cara tá aqui ó cadê cadê qual é o ID dele 54 ele tá correndo vem cá vem cá vem cá vem cá qual que é o ID dele é 54 caído era 54 e tal é o que eu encosta na viatura ali irmão encosta na viatura ali por favor aí tá com você tá viva tá viva tá viva tá viva tá viva tá viva vai lá por favor que a P subcomando todas as unidades vai para o QTH do Sargento Bob ele tá com seus indivíduos lá QSL não só tem um comigo só chegando tá chegando chegando ó o Gemma ele não acho que alguém reanimou ele levantou porra ele levantou e aí tá meu amigo e aí Joe da QTA só um indivíduo que tá lá encosta na viatura lá por favor lá continue a busca aí no veículo amarelo cadê seu parceiro cadê aquele otário e tem parceiro não irmão tava passando para sacar dinheiro ali no banco e um carro de amarelo me atropelou e caralho e rapaz essa história que ele contou aqui dizer que um carro de amarelo é só atropelou ele nunca pode eu chamar ele tá não tem dois carros dois carros no veículo é para mim tá com ele é o gemado é o gemma é o gemma é o gemma é o gemma é só é cidadão senhor vira aqui para mim por gentileza vai tio vai tio vou falar o papo correto com você você acha que não tem bobo aqui você quer que é meu teu louco com a rota tio que é meu teu louco com a rota e você vem nessa você vem nessas ideinha que o carro te atropelou você não tava com o malucão lá não não estava eu não tava com o malucão lá você tá fazendo o que aqui sozinho no meio do nada sou programador programador seu programa o que fazendo programação o programa o que o seu programa o que trabalha onde para quem pela rede tv ele teve na rede recorde a a a a a a a a rede tv agora é de recordar são duas histórias diferentes aí você tá confuso cara tá se entregando ali confundiu o nome mesmo eu confundi o nome não me parece semelhante não útil você confundiu o nome da empresa onde você trabalha eu moro como é que o nome do senhor marcos você tá com seu documento aí estou eu pegar aqui no bolso do senhor por gentileza viu licença licença aqui eu tenho passagem eu tenho passagem pela polícia de vocês nada nenhuma e eu moro então eu tava alguma coisa legal aí e tá devendo alguma coisa devendo alguém as coisas que eu tenho são algumas águas uma ração e comida fazer o seguinte fazer o seguinte vai virar de costas para mim é que tem as pernas que eu vou revistar o senhor aí e quando o cara botou o braço para fora da tira e tá com o braço branco também cara esse cara tá com a raqueta branca e corresse aqui está não módulo que que é isso módulo bagulho de hackei aqui que você viu isso é legal isso é legal a atividade do de programação aí demorou mas eu falo para mim tropa de programador aqui tá falando que o senhor tropa de hackei aí roubando roubando propriedades digitais dos outras pessoas com um cartão aqui que fita é essa aí eu vai explicar você vai continuar com essa ideia de louca aí porque não cola ti nunca utilizei essa parte de irmão 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 nunca utilizou mas tá com você tá com quem tá comigo vou dar o papo mais uma vez você vai trocar ideia de homem você não vou trocar ideia de homem não vai te colocar aqui poucas você vai ser conduzido e vai ser preso e é isso aí sim 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 vai trocar ideia de homem então então é o seguinte vou perguntar mais uma vez que eu tô ficando sem paciência já mano você já perdeu demorou já perdeu irmão que que o senhor faz você tá fazendo o que aqui você tava com o malucão lado carro amarelo não não senhor pelo carro amarelo não estava estava realmente no sacar dinheiro e na hora que ele passou na perseguição foi atropelado demorou o senhor tampa do que papo reto realmente o que o senhor viu da parte da de hackeamento então demorou então o senhor vai ser atuar autuado certo sabe que o senhor cometeu a gente vai tá levando o senhor aí junto à delegacia de crimes virtuais com tudo impedimento aí vai ser da melhor forma o senhor tem direito a ficar calado tudo que o senhor falar vai ser usado contra o senhor e então advogado aí certo e o resto o senhor hora chama daí se eu vou deixar o que o senhor quiser o senhor vira de costas por gentileza que eu vou colocar o senhor dentro da viatura aí o lado aqui joe eu acho que eu acho que o cara bateu e pulou para a forma com essa viatura que só cabe três né então então essa viatura nem a minha não velho olha esse cara é esse cara aí que é esse cara pode abordar vamos abordar eu encosto eu encosto o veículo aí por gentileza pode encostar encosta o veículo eu gosto do veículo aí joe por que que não tá aparecendo o giroflex aqui pra mim bora rapaziada 304 canal do bota em vambora gosto do veículo gosto do veículo desce do veículo com a mão na cabeça e vem para trás do veículo para trás do veículo para trás do veículo para trás do veículo de costa para ele isso isso bota a mão aí no o para-brisa do veículo e aí rapaziada tão fazendo uma abordagem pra mim pra sua segurança certo e aí dança arrombado pode virar de frente pra virar de frente pra mim aqui cidadão como é que esses caras já tá de carro velho como é que é o nome do senhor? creio que seria arrombado o nome é Christian você trabalha com o que senhor Christian? tá indo é roubado não tá personalizado já eu sou médico formado aqui na USP e atualmente eu tenho imobiliária na cidade viu tá explicado tranquilo senhor Christian o senhor tá com seu documento aí? tô sim tô sim pegar na bolsa do senhor tranquilo? nenhum problema? sim não pode pegar tua CNH o senhor tá com ela aí? pegar aqui então viu perguntar pro senhor uma vez senhor Christian o senhor tá com alguma coisa ilegal aí o senhor tá devendo alguma coisa pra gente o senhor tem antecedente criminal? não estou devendo nada pra ninguém policial o senhor tem antecedente? não tenho antecedentes criminais o senhor vira de costas pra mim por gentileza aqui tá revistando o senhor certo? pode quem jogou esse dinheiro sujo aqui no chão? 33 mil aqui ó na minha frente é o Chico e aí Joe? e aí Joe? frente a viatura aqui ó jogou o dinheiro sujo aqui ó eu tenho uma coisa pra isso aqui mano acabou de acabou de dispensar o dinheiro aí Chico eu não tenho nada a ver com isso daí foi você que jogou o dinheiro no chão rapaz cê tá maluco? pô meu dinheiro é completamente da minha opinião e aí irmão? é irmão então cê vai ter que explicar isso na DP parceira caralho sou mágico agora o senhor acompanha aqui a vestulina que eu vou fazer no seu veículo aí e depois ele não vai conversar com a ideia sobre esse dinheiro sujo aí demorou? vou trancar meu carro puta que pariu a ideia do cara velho caralho ele foi jogar dinheiro achando que ia sumir o Joginho para de andar aí irmão cê tá me dando agonia fica quietinho aí por favor ele achou que o dinheiro ia sumir tá ligado? cê tinha que ter dispensado cê tinha que ter dispensado esse dinheiro em outro lugar né irmão? cê vai jogar o seu flagrante de frente à polícia cara pô senhor como o policial aí como o senhor esse dinheiro aí surgiu até a... até a... é... tem um cara aqui na DP é... ele tá algemado pô tem um cara aí dentro do lugar tudo ele foi preso é o senhor vai fazer companhia pra ele breve só um minutinho aí com licença pô tem como pedir uma... uma viatura pra dar um suporte não vamos fazer isso agora então cidadão como o policial pro senhor aí o senhor vai ser levado aí a tom a tom pelo menos pelo menos por enquanto pra prestar esclarecimento aí sobre esse... esse dinheiro certo? foi colhidas as provas aqui eu vou tá chamando a viatura de apoio certo? pra conduzir o senhor aí e conduzir o veículo do senhor o que você falou aí irmão? diz aí o que você falou aí irmão? você quer que eu leve o carro dele? vai vocês dois ali atrás? a unidade tá em... carro legal nada é nem que a gente vai curar um... psss pode dar QTA Steve pode dar QTA eu não ouvi esse tabel eu não ouvi esse tabel pode repetir aí? tem alguns problemas técnicos calma ele não fecha não deve tá aí ó amassado é... vai o veículo dele primeiro tempo o que? ah lá fazer o... ah tá você tentar bater pra colar? não não, não é que você tem que ir na frente a gente vai fazer só... é... então você viu a roupa daqueles caras? pode deixar aqui pode deixar aqui nós aprendemos na verdade aprendemos pode deixar aqui nosso trabalhante tá fazendo acabou de sair acabou de sair porque pagou o que devia agora tá na hora dos senhores pagarem certo? pode falar então o senhor cala a boca aí e... colabora com um... procedimento de aprendizagem e o senhor cidadão e o senhor cidadão vai circula tio circula rodamos é pouca o que eu tava assim ganhando foi feio aqui os 60 contes hehehe o cara tão farmando velho tem descobrimento que farma corba é aqui na cidade né perto de um galpão um portão cinza um negócio assim tinha falado um portão grande cinza portão grande cinza uma vaca chamada Jair mano os caras botam os nomes irmão aham oh o carrinho o carrinho o carrinho o carrinho porra tá na mão tá na mão tá no visual passando sinal vermelho hein vambora ah que D5 foi esse? D5 rapaz é ele tá indo e voltando que que é isso? parou 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 caro ele tá indo pra safe tá indo pro safe oh tá fazendo graça vambora nossa tá muito D5 mano tá tá ele que tá encostar encostou encosta aí Joe sai do carro e levanta a mão sai do carro sai do carro, cidadão vai, vai vou só não e aí, tá vai tentar parar ele ainda ou já vai meter bala no pneu vamos segurar um pouquinho vamos ver o que ele vai fazer nossa, tá fudido eu acho que é ele, cara, que tá dando não, ixi, pra mim agora bugou tudo o mapa eita porra tá batendo num cara, alguém morreu eu morri, porque o carro entrou dele olha, ele bateu atira nele, Tonho atira nele, Tonho caralho, velho morreu, morreu, morreu ixi, o carro dele tá pegando fogo eu se foda vou descer aqui, Tonho pode desembarcar, peraí pode desembarcar, hein, desembarca chama o Samu chama o Samu chama o Samu, que policial, né deixa aquele cara lá, né aham, é, chama o Samu aí aí, rapaziada mete bala que o carro do cara chegou a pegar fogo, irmão caralho é, louco, velho chama aquele Samu acho que tem o Samu chegando você morreu porque você tava sem síndice de segurança, Renan o cara tá vindo o cara tá vindo opa, Steve, tudo bom? opa, tudo bem? tudo bom aqui ou outro aqui, Steve? qual a situação? na verdade eu não tô nem vendo o meliante, ele deu fuga aí, tivemos que abrir fogo pra cima dele e ele acabou morrendo aí, incinerado aí, o carro dele acabou pegando fogo e ele morreu aí o positivo agora a gente tá esperando o Samu chegar ali porque o o policial acabou caindo do carro ali, velho é, esperando o Samu positivo, positivo se o senhor quiser embarcar lá já que o mesmo aí foi incinerado e o carro do mesmo aí vai ser levado depois tranquilo, tranquilo a gente pode voltar lá e ter uma cidade mais tranquila vamos lá caralho, mano, do boi aqui, meu pai eu tô terminando no hospital vamos ver de qual que é o que ele tá fazendo? tá jogando alguma coisa fora? é tá aparecendo coloca a mão na cabeça nós vamos falar nós vamos lá ele tá mandando ele de cheiro, velho tô de boa, tô de boa aí, pô ah, quem que é, quem que é? quem é? ó, meu ô, Tonhão vai lá, aborda ele aí revista ele que o meu personagem não quer sair do carro é que você tem que tirar o cinto, pô aperta o meu também não eu vou estacionar a viatura, hein vai lá, estaciona aí você quer qual? a gente vai ver tá hoje mandando o senhor aqui, hein, cidadão fazer uma verificação repare ali que o senhor tava jogando uma coisinha aqui fora, hein o que que era aquilo ali? não senhor, eu tava só catando latinha ah, tudo bem, eu vi você ali, meio na de cheira, né achei que você tava querendo jogar alguma coisa fora tranquilo não senhor só verificar o senhor aqui só lembrar onde que faz pra verificar o cara NF6 interagir com o cidadão e revistar ah, pode cair, então calma valeu, Elias Gamer bom trabalho amanhã revistar isso tá, o cara tem nada de armas tá com 10 latinhas 20 pão é, eu vou verificar agora o senhor tá limpo aqui, cidadão só vou verificar eu pedi pro senhor virar de frente aqui pra poder verificar se o senhor tem alguma CNH o senhor tem CNH aí eu vi que o senhor tava dirigindo tudo bem, então, vamos fazer uma verificação aqui gerenciar licença, carteira de motorista você... que? ah, o que que deu? nossa, eu revoguei você revogou ali dentro do cara? oé, velho, gerenciar eu só queria ver a licença do cara é, seu policial, tá cegando meu olho, seu policial tá cegando o olho do cidadão aqui só um segundo aqui, cidadão meu Deus, como é que eu faço agora? tava dando uma olhada aqui, parece que você tá com o olho meio vermelho não é que eu faço pra dar agora a carteira pro cara, velho não, senhor deve ter, cara eu revoguei, já que não tem como botar você fez algum tipo de droga, cidadão? acho que não, velho nossa, mano só queria verificar se o cara tinha tipo, cliquei no nome dele do nada foi o que revogou parece que tá com a boca até seca o que que foi? o senhor tá precisando tomar água? tem, senhor nossa, deixa eu ver se foi pro meu inventário, mano a carteira dele não tá aqui, cara e agora? rapaz cidadão, só um segundinho que aconteceu um programinha aqui só um segundinho cara, e agora, mano? caralho eu fui verificar se o cara quer ver? só você ali, ó gerenciar a licença e clicar no nome da pessoa tá tranquila, tá perigosa? eu cliquei rapaz, eu não tenho então, eu cliquei nele não, ele não tem permissão de condução caramba olha lá, ó revogar permissão de calma é que eu não entendi ele tá falando ali eu acho que o pessoal não tá dirigindo essa cidade eu não sei como que essa população tá se locomovendo não chamam táxi nunca? é, eu já vi uns dois, três correndo igual louco na cidade aí desesperada a pé correndo eu também não tô entendendo acho que ele tem, ele tem mas tá com a licença ali, eu acho é, eu suspeito eu sugiro aí vocês a ver chegar vou pedir só a identidade do senhor aqui só pra conferir aqui com a CNH certinho, pô seguinte, o senhor é taxista aqui na cidade às vezes o senhor pode estar dando orientação pra gente a gente ouviu mais cedo e alguns colegas nossos falar que tinha umas pessoas envolvidas com tráfico de corpos o senhor, porventura, sabe aí onde que o pessoal pode estar se envolvendo com esse tipo de coisa aqui na cidade? só tem alguma dica pra passar pra gente aí onde o pessoal, onde o pessoal efetua esse tipo de não, não, senhor, senhor policial infelizmente eu não tenho qualquer tipo de informação nem contato com pessoas desse, desse tipo de índole não o senhor, é, Erenildo Adamantildo exatamente o caminhão voltando aí, Steve o senhor tem 23 anos, correto? 22 e meio, viu 22 e meio? ali, é 23 já, né mas tá tranquilo tranquilo, cidadão o senhor vai ser liberado aqui vou tirar o gema do senhor rapidinho foi só uma verificação de rotina aí o senhor tá liberado aí, pode prosseguir eu só vou pedir pro senhor quando for estacionar não estacionar em cima da calçada aqui senão o senhor pode tomar multa não, peço perdão, senhora rapidinho aqui, só catar latinha, pai tudo bem, tudo bem táxi não tá dando muito bom nem não pro senhor táxi não tá dando muito dinheiro não pro senhor? só tá, tá catando latinha aí eu vi que o senhor é taxista é, ninguém tá fazendo chamada de táxi, pô ninguém pede táxi, tá todo mundo andando a pé tá meio triste aqui é, o Uber meio que quebrou um pouco, né as paradas do táxi, né sim, pô hoje em dia agora ninguém pede mais táxi é só o Uber tudo bem a gente vai tá prosseguindo aqui tenha uma boa noite aí pros senhores não entendi o que o senhor falou pode repetir aí, por favor? o mecânico por aqui, o mecânico? ó o mecânico aí, ó tá do seu lado direito aí, ó me acompanha por gentileza aqui, ó ok, ok nossa senhora que que foi isso, velho? caralho e aí, senhor e desculpa, você foi desafio aqui eita, pô abaixou só, abaixou juntinho, tá viu? caralho, sincronia, velho vem esse carro aí, passamos o sinal vermelho que isso, mano, carro igual, velho dois carros igual, velho não, tá verde, tá verde, tá verde tá vindo uma E2 aí, parece rapaz, os caras tão como aqui, irmão rapaziada, a galera tá fargo, mano a gente tem que escutar onde? porra você viu isso? eu escutei mas eu também escutei, porra mas cadê? pra abordar não, né? ó, passou o sinal vermelho acho que é só o primeiro de trás aqui pra resolver e aí atrás que passou eu acabei de ver Euro direta tá indo na piscina os dois indo na piscina, hein, mano? os dois, tão muito rapidinho, né? tá indo tudo juntinho tá sai o do cabelo na cabeça, por favor vai de um carro esquerdo aí ó assim toca o carro dele tá levanta a mão é para levantar a mão pode embarcar fazer a verificação do senhor aqui o senhor acabou de passar no sinal vermelho e tá apressadinho como é que é não negativo para mim tava verde ali ó pra mim tava verde ali você tá falando da da ponte foi da ponte para mim tava verde não funcionou antes dele não antes da ponte eu passei junto com o meu amigo tava vendo também o que como é que é fala de novo por favor o senhor tem um ponte para estar usando essa pistola aqui é positivo senhores eu posso passar meu qr aí para o senhor meu qr é o terceiro sargento para a tela e seu da geripal ou geripal desculpa correto eu pedi sua identidade só para confirmar aqui rapaziada o cara é polícia que eles abordaram aqui tá ligado eles vão só fazer o procedimento aqui ó ele é polícia correto correto esse carro esse carro senhor patela de quem é de quem é seu opa tudo bem sim sim é meu é meu acabei de sair da loja com ele achou bonito coronel que eu tô com os documentos dele aqui tá pode ficar tranquilo com o funcionário falou que não tinha problema verificar ele tá sem algema porque eu botei aqui aí eu vim aqui na loja aqui para dar dar uma viriguada aí nas rodas e tudo mais né como é revisão sempre bom é sempre bom só pedir para o senhor e abriu porta-malas que foi não com certeza com certeza é o senhor tem que vir aqui né sim sim eu tô aqui senhor o senhor vai ter que abrir aqui o porta-malas do seu caldona aí ó porta-malas tá aberto aí ok pagou quatro escarrite tá limpo tá limpo só o senhor só passou o sinal vermelho lá mas cuidado aí só só providencia essa placa eu vou bater 900 likes rapaziada não positivo positivo coronel vou deitar de curina aqui na no santos aqui sempre vem aqui dar uma feriguada no clica tudo bem então boa boa noite não dispõe na polícia militar pois tira só uma pergunta você pagou quanto no veículo tive esse aqui isso aqui eu paguei um milhão e duzentos tá falando tá falando sério chile tá maluco tá brincando paguei 15 mil dele é é usado já eu já ia perguntar se tinha vaga lá na nossa corporação lá tá ok tá ok bom trabalho senhor aí e eu que digo trabalho aí rapaz meu celular tá bugado na minha mão direita mano vocês estão vendo aqui tô vendo aparecendo um relógio aí guardou velho também aqui o nome da cor queσα o carro e tá o juizinho aqui é ge lessiano PRODULIOR PRODUPUTAS